A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Tarde excelente a todos que sintonizam a Cativa FM, essa rádio é sua. Tiago Ribeiro aqui e bora com a terceira edição do seu Repórter Cativa. Ó a informação na dose certa. Repórter Cativa STF fixa limite de 40 gramas para diferenciar usuário de traficante de maconha. Repórter Cativa. Oferecimento E Segue Seguros. O STF fixou em sessão plenária nesta quarta-feira o limite de 40 gramas para diferenciar o usuário do traficante de maconha. De acordo com o entendimento dos ministros, a pessoa encontrada na rua com quantias até esse limite será levada à delegacia para que assine um termo se comprometendo a comparecer em juízo e se submeter a medidas administrativas de viés educativo. Ainda segundo os ministros, o limite de 40 gramas será o primeiro critério levado em conta pela polícia no momento da abordagem. Caso haja outros elementos indicativos de tráfico de entorpecente, a pessoa poderá ser presa e responder por esse crime mesmo ou se flagrada com uma quantidade menor de maconha. Os ministros seguem definindo as demais teses sobre o tema. Informações SBT News. E o Brasil perdeu mais de 6 milhões de hectares de superfície de água nos últimos 40 anos. O Brasil perdeu mais de 6 milhões de hectares de superfície de água nos últimos 40 anos. É o que revela um estudo do MapBiomas. No ano passado, a água cobriu 18 milhões e 300 mil hectares do Brasil, o que equivale a 2% do território nacional. É uma área 1,5% inferior à média histórica. Segundo o estudo, os biomas brasileiros estão sofrendo com perda da superfície de água desde o ano 2000. E a perda registrada ao longo das últimas décadas é grande. Em relação a 1985, por exemplo, a queda foi de 30,8%, ou 6 milhões e 300 mil hectares. Ao longo desses anos, o Pantanal foi o bioma que mais secou. Em 2023, a superfície de água anual na região foi de 382 mil hectares, 61% menos do que há quatro décadas. Cerrado, Pampa e Amazônia também perderam água em relação à média histórica. No ano passado, apenas Caatinga e Mata Atlântica registraram aumento em seus corpos hídricos. Recorte por estado mostra que 10 tiveram medições abaixo das médias históricas em 2023. Os casos mais severos ocorreram no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, com mais de 30% de perda da superfície de água em cada um desses estados. Vale citar que entre as principais causas para esse tipo de perda estão o uso da terra, a construção de barragens, a poluição e o uso excessivo dos recursos hídricos, além das mudanças climáticas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Previsão do tempo para amanhã, dia 27, quinta-feira, aqui em Jatai, sol com algumas nuvens e não chove. Mínima prevista 16 graus, máxima 33 graus. E a umidade relativa do ar varia entre 34% e 84%. Informações, clima, tempo. Por hora é só, meus queridos, final desta edição do seu repórter. Cativa que volta amanhã às 5 para as 8 da manhã com Marcos Weider. Final de tarde, excelente a todos. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!